Uma outra que chegou recentemente foi a do Zinho, Zinho aí, jogador, né, que lá atrás teve aquela polêmica lá do Cacete do Planeta, chamar ele de Seradeiro e tal, o Zinho é muito gente boa, e eu via ele, tipo, o Zinho sempre parece que tá, sempre tá puto. Pô, acho que sim, os jogadores tão sendo, é, acho que perseguidos, tem que ter um respeito maior com o atleta, acho que sim, ele não fala sim. Quase o Silas Malafaia, não é? Ele não fala sim, é sim, acho que sim, o jogador tá sendo perseguido, e aí perseguido entra quase na... Um que não gostou foi o Paulo Andrade, cara. Sério? É mesmo? É, eu acho que ele não gostou, porque eu fiz bem, eu, eu, ela não tá nem completa a imitação, tipo, eu arrisquei e gravei lá, era ele e o Zupac, acho que tá até no, no, fixado no meu perfil, né, era eu tentando imitar ele, um jogo do campeonato inglês Arsenal e Manchester City, aí eu falo, tá começando mais um jogo muito importante no campeonato inglês, Manchester City e Arsenal, que tá sendo menos empolgante do que um Goiás e Fortaleza, né, Zupac? É verdade, é um jogo que, assim, claramente todo mundo ignoraria se fosse do futebol brasileiro, mas como é campeonato inglês, todo mundo super valoriza, é isso, bem-vindo, batamos no gol! Gool! É do City! Enfim, aí eu dou uma desafinadinha, aí ele colocou assim, eu que sou o imitado? Aí eu... Ai! Eita! Aí eu, é, acho que ele não... É, acho que não curtiu. É, é, essa foi a primeira vez, né, que eu postei, e assim, tipo, essa vez que eu fiz, o pessoal do SportsCenter foi, pegou o vídeo e colocou na abertura do SportsCenter, né, ESPN. Caralho! Esse ele não respondeu, ele respondeu um outro que eu fiz no meu timão, que eu tava com a voz meio zoada, e aí o menino falou, pô, tem como você fazer o Paulo Andrade, ele fez recentemente o gol do Yuri Roberto, era um gol do Gil contra o Botafogo, aí eu fui e fiz. Só que como eu tava com a garganta meio zoada, tem uma hora que eu desafinei mais do que eu faço propositalmente. Aí foi nesse que ele comentou, eu que sou o imitado, aí acho que ele não curtiu muito, enfim, mas acontece. E o que pra você, o PVC já falou alguma coisa? Ah, cara, eu como, tipo assim, como eu, é, eu quando eu entrei no Esporte TV, é, eu falei assim, cara, eu vou tentar buscar o máximo de pessoas aqui da casa, até pra ter esse impacto também, e tudo mais. Então eu acabei meio que convivendo, e assim... É mais forte quando você convive? É, eu lembro que, que eu tinha, no começo, eu tinha muito medo de imitar o Luiz Carlos Júnior. Por quê? Porque, cara, porque o Luiz Carlos Júnior, ele é uma entidade lá no Esporte TV. Ele é uma entidade, irmão. Tipo assim, não que ele seja um cara inacessível, mas todo mundo sabe a história dele, todo mundo, tipo assim, sabe que ele é um dos praticamente fundadores do canal. Então, é, eu, eu tinha essa, e eu tinha essa noção de que, de, de qual era a reação do Luiz Carlos Júnior quando o Adnei imitava ele. Porque eles já tinham feito, antes de mim, eles já tinham feito, é, já tinham estado juntos em outros momentos, assim, da, da própria, do próprio canal. Mas, é, eu falei, cara, no dia que eu precisar imitar o Luiz Carlos Júnior, vou ligar o foda-se e vou imitar aqui mesmo. Porque, mano, é, o meu programa precisa dessa demanda e eu preciso atender isso. É, mas, tipo assim, teve um dia que eu tava no estúdio, sozinho, e, e aí eu, na verdade, eu tava com o Igor, e aí a gente tava lá trocando ideia e tal, falando, eu não tenho a menor ideia do que a gente tava falando, mas a gente tava ali na resenha, no pré-programa, e aí eu comecei a imitar o Luiz Carlos Júnior, né. E aí, aí o Igor, tipo assim, eu tava, eu tava aqui, o Igor tava aqui, e atrás de mim era a entrada do, do estúdio. E eu tava lá, né, falando pra caralho, mandando pra caralho. Daqui a pouco todas as emoções de Fluminense e Flamengo, uou! E aí o Igor falou assim, olha quem tá ali. Caralho. Falou assim, olha quem tá ali, ó. E aí ele ali, aí ele tava assim, ó. Ih, ó, pra derruber. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí ele tava aqui, ó, só com a cabecinha assim, ó. Arrumou o cabelo? O quê? Ela tava arrumando o cabelo? Não, não, ele só tava assim, tipo, me olhando assim. Moleque, eu olhei pra trás, eu gelei. Aí ele me olhou e falou... Tá no caminho, tá no caminho! Mano, isso é muito foda, assim, cara. Foda, engraçado. Aí, então, tipo assim, aí chegou, depois de um tempo, tipo assim, eu já tinha feito tantas vezes o PVC, tantas vezes o Caio Ribeiro, tantas vezes o... Que, na verdade, a galera ficava esperando qual seria a próxima imitação que eu ia trazer. É... Porque chegou um momento que eu era até cobrado de outros comentaristas que não tinham ali a representatividade. O grafite, você fez espetacular também, cara. É, o grafite eu comecei a fazer. Pelo amor de Deus. O grafite dá uma parada que é muito parecido com a minha imitação do Murilo Couto. E eu lembro que... Você lembra uma vez que a gente trocou... Nós trocamos, assim, áudios do Murilo Couto, cara? Verdade. Aí, enfim... Aí eu ficava nessa, tipo assim, pô... Mesmo que fique uma merda, eu vou tentar pra pelo menos... Porra, isso aqui tá... Tranquilo, tranquilo. Pelo amor de Deus. Senão eu vou ter que, tipo, na próxima vez que eu venho aqui, eu vou ter que trazer de presente pra você um painel de LED. Então, tipo assim, eu ficava tentando, mesmo que ficasse uma merda, eu lembro que eu falei assim, cara, o Carlos Eduardo Mansu, que é um comentarista lá, é um cara que, assim, ele é pouco notado, sabe? Ele tem um jeitinho mais quietinho na dele, ele não tem muita mídia. É ótimo comentarista, é ótimo jornalista. Falei, mano, acho que eu vou tentar fazer o Carlos Eduardo Mansu. Aí teve um... O Natal do Sport TV, eu fiz um VT que era como se fosse o Amigo Secreto, né? E aí, tipo, cada um entregando presente pro outro. E aí eu falei, cara, eu vou tentar colocar o Carlos Eduardo Mansu, porque o Eduardo Mansu, ele tem uma risada que não sai som. Você tá aqui conversando com ele? Fala assim, caralho Mansu, você viu aquele lateral lá que o cara cobrou? O maluco foi cobrar, escorregou, chutou, a bandeirinha caiu junto, aí ele faz... É verdade, é verdade. Eu acabei vendo esse lance, esse lance é muito característico dos times do Fernando Diriz. O Fernando Diriz, ele tem um pouco dessa característica de trazer o time todo pro lado do campo com a superioridade numérica. Aí ele começa a rir assim, eu falei, mano... Aí, então, eu ficava muito nessa, né? E aí, depois de um tempo assim, a galera já tava acostumado, já o PVC também. E o PVC sempre ficou meio sem graça, mas ele... É mesmo? É, ele curtia pra caralho também, cara. O PVC é bom. Porque o PVC, ele tinha, tipo assim, o PVC tinha estados e estados. Ou seja, de um dia... De humor, você disse? Não, não de humor dele estar mal-humorado, mas em alguns dias ele tava... Mais acelerado. Mais acelerado. Eu já percebi isso. E outros dias ele tava um pouco mais, assim, na dele. Então, tipo, tinha dia que ele entrava e, porra, começava a cantar. É... O PVC cantando, cara. O PVC cantando. Que ele, do nada, só teve uma vez que ele... Tava falando lá do... Do... Liverpool. E aí... É... Ele começou a contar a história da torcida e tal. Pupupá. Aí ele falou, por que que a torcida do Liverpool canta a música You Never Walk Alone? Você conhece essa música? Não. We fall from your heart And we never walk alone You never walk alone Aí ele falou, por que que é isso, velho? Juro pra você. Caralho. O cara PVC cantando, velho. Mano, essa... Mano. Eu esperava. Juro pra você, cara. Que tinha dia que ele tava nesse estado que você falava, ah, canta aí, PVC. Ele cantava, foda-se. E outros ele tava, vai, tipo... É... O time do Corinthians tá jogando igual a Rolanda em 64. Aí você falou, tá bom, vai, PVC. Fala aí, Rolanda em 74. Ele não tinha referência, tá ligado? Ele não tinha referência dos times que ele assistiu, que ele assistiu praticamente todos. Só quem vai lembrar ele. A história, só quem vai lembrar ele. E a gente só deixava, só dava corda. América de 60 e 70, a escavação toda, impressionante. Cara, que doideira. Cara, mas por exemplo, eu acho que eu até contei isso aqui. O Milton Leite também, ele não curtiu muito a minha imitação. É porque assim, eu acho que tem uma parada também, que é... Acho que o Milton não curte o humor, assim. É. É porque eu não sei, eu não sei se vocês dois têm isso também. Acho que tem uma parada também, que é... Às vezes a gente coloca um sarrafo também, que é difícil a gente fugir dele. Ou seja, pô, você tem a imitação pica do Tite e de mais dois. Você tem também, porra, cinco ali que são caralho, meu irmão. Não tem o que falar. É a mesma coisa. É... Só dei um exemplo, tá? Você tem muito mais, você tem muito mais, eu posso ter muito mais também. Só que às vezes a gente quer entregar uma que, pô, é diferente, ninguém fez. A gente tá ainda no processo e tudo mais, mas a gente se sente confiante pra colocar. Mano, a tendência do público é pegar aquela imitação que é nova e meio que comparar, não em termos de voz, mas em termos de, tipo assim, de qualidade. E aí você, de performance, aí você vai ser comparado com você mesmo. E você vai ser, tipo, rebaixado por uma parada que você mesmo faz bem também, entendeu? É boa, mas não é a outra. Exatamente. Não é a do Renato, né? Entendeu? É... Então, tipo assim, esquece essa daí, foca só no do Renato. Foca na do PVC. E aí eu tive um episódio também, que eu tava na pandemia e tudo mais, aí eu lembrava que eu fazia o Milton Leite há muito tempo atrás, porque o Milton Leite, pouca gente lembra, mas ele foi um dos primeiros narradores brasileiros do FIFA. Ah, é? O FIFA 2003, 2004, 2005, era tudo com o Milton Leite. Então eu... Moleque, eu ficava, tipo, brincando de imitar o Milton. A batida. Aí eu falei, cara, vou tentar aqui fazer... Aí, mano, eu me preparei e eu fiquei, tipo assim, sei lá, umas duas horas, três horas antes de realmente produzir o vídeo. Ali, batendo a imitação, batendo a imitação, batendo a imitação. E aí eu postei e aí foi isso. 50% achou ótimo. Caraca, tá muito bom. 50% achou uma merda. E aí um seguidor marcou o Milton Leite e falou, e aí, Milton, o que achou? Aí ele escreveu, fraco. Mano. Porra, velho, caralho. Mas assim... E como que é? Pô, cara, então eu acho que desde esse episódio... Aí você pegou trauma. Aí você pegou trauma. Aí eu peguei um trauma do caralho. Eu falei, quer saber, cara? Se ele já não gosta, eu não vou investir nisso não, cara. Eu fiz pouco Paulo Andrade depois dessa daí. É, você fez pouco Paulo Andrade. É verdade. Não, mas eu não larguei não, tá? Mas deu uma desanimada no tempo. Pô, preciso aprimorar mais. Pode ser que seja tão escraxado, o cara ficou puto, né? Mas do Milton Leite, cara, eu não acho que esse tipo seja... Ah, ele por não gostar... Porque o Milton é meio... Parece ser meio pistola da vida, né? Fora as brincadeiras que ele faz. Por quê? Porque se você for no Facebook do Milton Leite, cara, é uma pérola de respostas. Tipo, se você for um corintiano lá, chega lá. Nossa, meu. Corinthians e Racing, ele vai narrar? Aí você fala, caramba, meu. Toda vez que você narra, o Corinthians não ganha. É, a culpa é minha, não é do Matheus Bidu, né? Ele dá em todo mundo, cara. Espetacular. Então pode ter sido um desses dias aí. Não, pode ter sido, com certeza. Mas eu também, mas... Pô, depois eu encontrei com ele e tal. Pô, depois eu encontrei com ele e tal. Tchau, tchau.